Capoeira infinita, tem começo, mas não tem fim. Mandinga é uma coisa que em cada mil capoeiristas um nasce com esse... Tem a sorte de nascer com isso, que é a malícia. Mandinga, muita gente pensa aí que é oração. Mandinga é o conhecimento do invisível, extrapola ao conhecimento teórico da capoeira. É a alma do jogo. É ter humildade, isso é mandinga. O mandigueiro é aquele que está na hora com o seu patuá. Nem sempre nós tentamos do peito, mas do seu íntimo. Sabe que é o seu santo protetor. É a negaça da capoeira. É a mentira permanente. É uma ginga particular. É a intangibilidade do capoeirista. E parece mágica. É o cara que consegue fazer coisas, improvisar, fazer coisas que é fora do normal. É uma forma de jogar. É uma forma lúdica de viver. Porque se eu não gostar de você, eu tenho a mandinga de dizer, meu amigo! Besouro Preto, ele tinha, claro que ele tinha as viagens dele em relação a se sumir. Mandinga é você pegar um ônibus da liberdade no horário de 12 horas da noite, depois de você sair do Holodum. Depois de uma aglomeração, de uma briga e a polícia montada vindo, de repente o cara entrou por aqui, não tem saída. E de repente o cara não está ali mesmo, o cara escapuliu, foi embora. Mandinga é saber viver. É saber fazer do que tem pouco e muito. É saber entrar, é saber sair. Capoeira é mandinga, rapaz. É manha, é malícia. E truque, me fingir, furtucar o dente até sair sangue, sem estar sentindo dor de dente, mancar. Mentira, não estou sentindo nada. Você faz que vai, mas não vai. Quando ele não está esperando você, vai. O mandinga é a própria vida. É tudo que a boca cune. É tudo que eu vou pedir. Então, é tranquilo. Obrigado.